Olá pessoal muito bom dia sejam todos muito bem-vindos mais um vídeo aqui no universo das suculentas e cactos terça-feira terça-feira e hoje nós vamos começar o dia aqui na parte de baixo aqui eu queria mostrar um pouquinho para vocês um dia tá muito bonito aqui na cidade de Travesseiro interior do Rio Grande do Sul e o pessoal perguntou Rafael como que tá as glaucas que você plantou na semana passada eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês para vocês verem pessoal quando você faz o plantio no chão ocorre muito que ó ervas daninhas tá bom vai surgir ervas algumas daninhas então você tem que ficar depois retirando aí ó então já começa já começa a limpeza mas vamos ver um pouquinho como que elas estão aqui olha só pessoal elas estavam lá na mesa de enraizamento elas estavam murchinhas lá ou seja as raízes já estão a terra já estão se hidratando sozinhas entendeu então as glauques já estão se hidratando pode ver ó elas já estão começando começando a perder o aspecto pessoal o aspecto que era mais murchinhas foi por elas estarem lá na mesa de enraizamento quero mostrar aqui para vocês aqui olha só e elas estão realmente muito bonito tá tá surpreendendo tá surpreendendo pessoal e algo interessante aqui que agora elas começam precisam também a tomar a forma ficar mais estressadas ó pessoal e olha só a coloração na ponta delas aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó essa coloração aqui é natural e elas estarem adaptadas ao sol olha só elas ficam brevemente estressadas na ponta das suas folhas tá bom e olha só até os filhotes dela aí estão vindo muito bonitas elas aí ó então a princípio pessoal a princípio não vou fazer colocação nenhuma tá bom de nenhuma proteção em cima sombrite nada tá bom simplesmente vou deixar elas aqui a não ser que dê um dia muito o sol fique muito forte aí eu vou colocar uma proteção nelas tá bom então por elas estarem recém plantadas mas se não eu vou deixar elas assim mesmo ó pessoal e algo interessante elas começam agora aqui tem aproximadamente 10 centímetros mais ou menos e elas começam a pegar o seu formato agora pessoal ficam bem redondinha elas agora ó tá bom então muita gente tá perguntando para mim Rafael você tem glauca para venda não a gente não tem tá tá pessoal no momento nós não temos é bom essas aqui são todas elas são para matrizeiras ainda então a gente não tem as glaucas à venda ainda mas a gente vai mantendo vocês aí atualizados aí tá bom eu vou mostrar agora um pouquinho eu vou lá em cima lá eu quero mostrar o que que eu fiz que como que a gente preparou as outras glóucas que nós tiramos do restante dos vasos lá e eu vou mostrar para vocês lá tá bom vou subir lá em cima lá e aqui em cima pessoal essa questão é uma mesa de enraizamento nós tá bom vocês vão ver que todas as glóucas que foram tiradas do restante lá dos vasos tem um vídeo aí no canal elas vieram para cá todas elas ficam aqui tá bom elas foram limpas você pega até sereno pessoal tem um pouquinho de sereno ainda em cima dela para você entender então elas ficam realmente ao tempo tempo ó então elas são limpas retiradas folhas da parte de baixo a cicatrização ela é feita não é aplicado nada para cicatrização dessas glaucas aqui tá bom no colo dela não é aplicado nada simplesmente elas vão cicatrizando realmente ao tempo tá bom então aí a gente coloca aqui aproximadamente assim quando começar a sair das raízes dela que a gente vê que o sistema radicular tá bom tá com bastante raízes aí daqui elas vão lá para baixo lá onde eu tava agora pouco lá e serão plantadas lá também tá bom é assim que a gente faz aqui espero que seja de ajuda para vocês saberem como que a gente faz talvez isso possa servir talvez para vocês em algum aspecto aí no cultivo das glaucas tá bom obrigado a todos aí que estão acompanhando o nosso trabalho daqui a pouco tem mais vídeo aqui no canal então se inscreva no canal ative o sininho de notificações e fique por dentro de muitas dicas que nós vamos trazer aqui para vocês obrigado a todos e sejam sempre muito bem-vindos ao universo das suculentas e cactos até mais até mais pessoal